Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, vocês não imaginam o tanto de novidades que nós preparamos para vocês. Confere aí! Para começar, nós temos um super papo com o Dr. Aglaílson Pinheiro, que nos conta algumas curiosidades e a diferença do atendimento clínico para gatos. Temos também uma entrevista com o Dr. Sávio Martins, que é especializado em endocrinologia veterinária. E para finalizar a pedidos, nós vamos reprisar a entrevista que fizemos com a Dr. Miriam Marinho sobre emergência odontológica. E não é só isso, ainda tem o meu Pet É Lindo. E eu quero lembrar vocês que em outubro a gente chega com o Repórter Fuinha, que antes de estrear já está a maior sucesso, não é não, Fuinha? Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pet Pareide. Aqui somos todos amigos dos animais e eu sou o Repórter Fuinha. Vou apresentar muitos conhecimentos sobre animais. Fucei, fucei e descobri coisas incríveis sobre nossos amigos. Repórter Fuinha informou! Tudo isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Gente, eu estou aqui com o Dr. Aglaílson Pinheiro. Nós já entrevistamos o doutor uma vez sobre os cuidados básicos ao adquirir um gato. Isso eu fiquei muito curiosa porque eu estava me tornando mãe de gato naquela época e perturbei tanto o doutor pelo Instagram que eu não sei como ele aceitou fazer entrevista de novo comigo. Porque com toda curiosidade eu vou perguntar ao Dr. Aglaílson. Agora, a curiosidade que eu tenho, o Dr., o senhor é especializado em gatos, né? Por que tem que existir essa especialização com relação ao atendimento clínico na medicina veterinária? Na medicina felina, nós aprendemos a tratar as particularidades dos gatos, das espécies felinas, felinos domésticos. Historicamente, nós sabemos que o gato, desde o seu período de domesticação, ele tem particularidades. Ele é um animal muito diferente do cão. Isso desde o seu comportamento, até mesmo a sua forma de administrar medicamentos, de metabolização de determinadas substâncias. E aí, no decorrer do tratamento de determinadas espécies, como no caso dos gatos, nós temos que dar uma certa atenção a essa particularidade. Desde o momento de levar o seu felino ao consultório, como no momento de administração de remédio, coleta de exames, tentando ao máximo minimizar o estresse durante esses procedimentos. Doutor, eu vejo que em muitas clínicas agora existe total separação, até na recepção, de cães e gatos. Qual a importância disso? Existe uma importância para não estressar? Como é que acontece? Portanto, voltando para esse fator estresse, a minimização do estresse é algo que a gente tem investido muito. Os veterinários, em geral, nós temos investido muito nessa ótica hoje em dia. Existe um selo internacional chamado Cat-Friendly Practice, que nós chamamos as clínicas que são amigas do gato, que tem uma estrutura e profissionais voltados para a minimização do estresse. Um ambiente que seja exclusivo, onde o gato não tenha contato com cães, ou sinta odores de outras espécies, nem barulho de latidos. É fatores que vão deixar a consulta e a saída de casa e a ida até a clínica muito mais estressante. Então, seria voltado para a minimização do estresse, para que aquele ambiente fique mais confortável para o gato, para que a consulta, os procedimentos, coletas de exames e a administração de medicamentos seja feita de forma mais agradável, menos traumática para o nosso felino. Doutor, e com relação aos medicamentos? O senhor me falou que existem medicamentos que os cachorros podem tomar e gatos não. Por que isso acontece? Isso, né? Uma particularidade da espécie felina é ter um pouco mais de dificuldade da metabolização de algumas substâncias. Então, algumas medicações nós temos que tomar uma certa cautela no momento de administrar e algumas outras a gente não pode, em hipótese alguma, né? Nós sabemos que paracetamol, por exemplo, que eu acho que é o que vem, vem... Mesmo na cabeça do veterinário, que medicação você não pode dar para um gato? Paracetamol, ele é extremamente tóxico. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele tem um metabolismo ativo que é extremamente tóxico e ele pode ser fatal. Uma dose mínima, ele pode ser fatal para um gato. Então, assim, são particularidades que às vezes as pessoas, na intenção de ajudar o seu animal em casa, mas por falta de informação, elas acabam prejudicando a saúde do seu animal. Eu jamais ia saber dessa informação. Doutor, e com relação ao internamento, existe algumas diferenças, algum tratamento diferenciado no internamento de gatos? Pronto, né? O animal internado, o felino internado, é interessante que ele seja cuidado por pessoas que tenham afinidade. A gente sabe que existem muitos profissionais e pessoas que gostam e outros que aturam gatos. Então, seria interessante que seja feito por pessoas que gostam da espécie felina, que se identificam e que a área, como a gente tinha falado anteriormente, seja voltada para a minimização do estresse desse animal. Com relação ao barulho, com relação à administração das medicações, de forma que a gente consiga dar um tratamento mais confortável. Muitas vezes, se o gato está em um ambiente diferente e está estressado, aquele animal não se alimenta. E a gente não sabe se ele não está se alimentando por uma consequência da patologia que ele é portador ou se é pelo estresse no ambiente. Então, são muitos fatores que a gente tenta eliminar para dar um tratamento mais efetivo. Doutor, lá em casa acontece o seguinte, é um sofrimento, é uma briga quando eu vou dar remédio para o meu gato. Porque tanto eu me sujo toda, como a seringa suja a cara dele toda. Existe alguma técnica para ele melhorar, para ele abrir a boca? Como você é um bebezinho, é interessante você, desde cedo, tentar acostumá-lo à manipulação, à administração de medicamentos. Isso faz com que o gato seja mais acostumado, mais sociabilizado, mais acostumado a ser manipulado para determinar os procedimentos. E no caso dos gatos adultos, eu digo até mais do que determinadas outras espécies, os gatos têm comportamentos muito particulares. O fator individual aí, ele pesa muito. Então, o que a gente tem que saber identificar? Tem gato que se adapta melhor com a medicação na apresentação de suspensão. Outros na forma de comprimido, outros naquela forma de pasta, que é muito comum as pastas que a gente coloca na patinha para que o gato vá lá, lamba a patinha e consiga ingerir o medicamento. Mas nem todo gato faz isso. Tem gato que você bota a pastinha e ele faz isso aqui. Então, assim, é muito individual. Mas essa pasta seria o quê? Vermífago também? Tem vermífago, tem medicações para evitar a formação de bônus de pelo, até mesmo administração de antibióticos. Hoje em dia nós temos farmácias que têm a possibilidade de manipular as medicações e formular as numa apresentação mais desejável, até com sabores para os gatos. Então, até mesmo na forma de geotransdérmico, que são, naqueles casos, aqueles animais que não aceitam a administração oral de forma alguma. Então, hoje em dia a gente já tem como conseguir moldar de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Doutor, para encerrar, eu tenho uma pergunta que não é clínica, mas é uma curiosidade que eu tenho, acho que muita gente tem. Tem um vídeo no YouTube que as pessoas colocam pepino do lado, atrás do gato, e ele toma aquele susto. Por que isso acontece, doutor? Bom, tem muita gente que tem curiosidade em relação a esse vídeo, né? O que assusta, na verdade, é o fator surpresa. Não é o pepino em si. Qualquer outro objeto, qualquer outro elemento que você colocasse ali por trás, sem que o gato percebesse a chegada, ele ia se achar da mesma forma. Então, não tem nada relacionado ao pepino, é o fator surpresa. Pois eu achava que tinha história toda por trás disso, uma lenda, alguma coisa, porque você colocasse qualquer objeto. Qualquer objeto que você tenha o fator surpresa, que o gato não veja que ele está chegando ali, e ele voltar a encontrar aquilo, ele vai se assustar da mesma forma. Tá explicado, gente, a história do pepino. Doutor Agraíso, mais uma vez, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. E sempre respondendo minhas perguntas, porque eu lhe perturbo tanto esse doutor, que eu acho que ele não queria nem me receber aqui. Muitíssimo obrigada. Gente, não sai daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o doutor Sávio Martins, que é especializado em endocrinologia veterinária. Até já! Gente, eu estou aqui com o doutor Sávio Martins, que é especializado em endocrinologia veterinária. Doutor Sávio, tudo bem? Tudo bem. Olha, muito obrigada por receber a TV Pet Show. A gente tem muita curiosidade, até porque é um assunto que é novo, pelo menos acho que aqui na região do Ceará, a endocrinologia é nova. Então explica pra gente o que faz a endocrinologia no ramo veterinário. Tá bom. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação recebê-los aqui, tá, no caso. O endocrinólogo veterinário, ele é o veterinário responsável pelo atendimento de distúrbios metabólicos hormonais que acometem os cães e o gato. A gente acaba atendendo aí cães que têm alguma alteração hormonal, que seja dividido de um problema de hipófise, hipotálamo, tireoide. E a gente tem essa missão de controlar essas alterações pra evitar complicações graves até o óbito do paciente. Doutor, e como é a demanda? Porque eu acredito, acho que pouca gente sabe que existe essa especialização aqui na veterinária. Então como é? Tem muita procura? Como é que tá sendo aqui no Ceará? Assim como, né, já se tem o que é de praxe, né, a população buscar os profissionais da área médica que entendem melhor do assunto, né, em suas respectivas áreas, né, na medicina veterinária essa carência e essa busca também é realidade hoje, né. Os tutores estão buscando, né, cada vez mais profissionais especializados, né, profissionais que conheçam a fundo aquela doença pra que possam oferecer um serviço, um atendimento, né, um maior cuidado, uma maior atenção daquele paciente em específico. Então a busca vem aumentando, né, em outras capitais do país essa realidade já é bem aceita na população de uma maneira geral, né, mas é que ainda tá engatinhando e tá, tá evoluindo, né, tá aumentando bastante com o passar dos anos, essa necessidade. Doutor Sábio, uma curiosidade. Antigamente não existia tantos estudos assim específicos, né, em cada área. Hoje em dia já tem. Então o senhor afirma que a expectativa de vida aumentou porque as pessoas estão descobrindo o problema e dá tempo assim cuidar e tratar? Sim, sim, Catuxa, tá. O que a gente tem observado é que com o passar dos anos, né, não só com a questão da especialidade, mas com os estudos, né, sendo desenvolvidos na área do diagnóstico e também de novas alternativas terapêuticas, né, a gente conseguiu sim melhorar a sobrevida e a expectativa de vida desses animais, né, e a gente conseguiu inclusive ter dados que mostram, que evidenciam, né, que nos últimos 30 anos a gente conseguiu dobrar a expectativa de vida desses animais e com isso garantir uma maior qualidade de vida também, né, que eu sempre falo isso com os meus pacientes, que a gente não visa só a expectativa desse paciente, mas também manter uma certa qualidade de vida dele na terceira idade, na melhor idade para eles, tá. Então a gente consegue sim associar hoje um maior conhecimento dessa área específica da veterinária com a melhor qualidade de vida e a sobrevida desses animais. Doutor, na medicina humana a gente vê muito caso de endocrinologista que tem que tratar a obesidade. Aqui também o senhor trata muito, existem muitos cães e gatos obesos? Sim, Catuxa, a gente tem um número elevado hoje de cães e gatos obesos, né, por conta da mudança do estilo de vida, né, os animais também acabaram apresentando, né, mudanças nos seus hábitos, né, e isso acabou interferindo no índice de prevalência desses animais com obesidade, né, e a própria obesidade predispõe também a transtornos metabólicos importantes, e aí a equipe endocrinologista junto com as outras especialidades entra para tentar controlar, melhorar e trazer uma maior qualidade de vida para esses animais. Então a gente acaba entrando, né, nessa questão do tratamento da obesidade sim, também. Doutor, eu tenho curiosidade, né, é uma curiosidade minha, mas é de muita gente também. A questão dos cães, a gente coloca a alimentação duas, três vezes, né, de acordo com as recomendações, mas os gatos, eles têm vontade própria, então acho que a maioria das pessoas costumam deixar esse hábito, então é certo, a gente tem que deixar à vontade para a hora que ele quiser. Isso, tá, a gente tem que realmente deixar a alimentação à vontade para o felino, né, a gente só precisa ter o cuidado, né, realmente de garantir um bom alimento, um alimento balanceado, né, e talvez estimular mais a questão do gasto energético, né, estimular ações, brincadeiras, né, talvez trazer uma verticalização para o ambiente, para estimular ele a subir, né, a descer, e a praticar atividade física, para que ele não tenha um acúmulo energético e a formação de tecido adiposo aí, garantindo ele a um score elevado e a obesidade também. Doutor, então não tem como eu entrevistar um endocrinologista e não perguntar sobre diabetes. Como é no caso de cães e gatos? Tem muitos casos, como é que funciona? Como é que a gente trata isso? Isso, a gente tem sim uma casuística super importante da diabetes, tá, tanto em gatos quanto nos cães, né, e o tratamento, ele é a base também de insulina, né, precisa ter o cuidado e o acompanhamento periódico desse paciente e investigar sempre outras causas, né, que ela pode estar associada também a outras doenças endócrinas, né, por isso que é importante todo paciente diabético ele passar com um profissional especializado, um profissional habilitado e com experiência para saber fazer a melhor conduta do caso. Existem alguns sinais que eu posso perceber no meu animal que eu me atendo para trazer isso? Sim, pode. É um quadro bem similar, bem próximo ao quadro da medicina humana, o diabético humano, tá, o cão e o gato, né, eles apresentam aí um excesso de sede, um excesso de urina, né, a gente é comum pegar hoje os proprietários, os tutores, né, de maneira geral, chegando para a gente referindo a presença de formiga na urina, né, isso é bem comum. Então já mostra a presença de açúcar na urina, né, e a própria perda de peso, né, o animal ele vai emagrecendo com o passar do tempo, né, e é nesse momento que a gente precisa identificar o quanto antes para ser feito o diagnóstico mais precoce. Entendi. Doutor, uma coisa que o senhor me falou que eu não sabia de jeito nenhum é que os animais também podem apresentar problemas com a tireoide. Explica um pouco pra gente isso. Sim, além do problema da diabetes e da obesidade, né, a gente tem problemas na glândula adrenal, né, e também na glândula tireoide. E a gente tem tanto pela falha, né, pela deficiência, pela diminuição na produção desses hormônios, como também a produção em excesso, né, e essa oscilação acaba levando a diversos transtornos metabólicos que precisam ser identificados e tratados o quanto antes. Olha, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que depois dessa entrevista vão surgir muitas dúvidas e a gente procura de novo o senhor aqui pra esclarecer. Tá ótimo, eu que agradeço. Tá bom? Estou aqui à disposição. Olha, gente, no próximo bloco, a pedidos, nós vamos reprisar a matéria que fizemos com a doutora Miriam Marinho sobre emergência odontológica. Não sai daí! Música Nós estamos aqui no Hospivan com a doutora Miriam Marinho. Gente, vocês já conhecem a doutora e nós tivemos muitos pedidos, doutora. Eu queria que a senhora soubesse que muita gente mandou mensagem pra gente pedindo pra senhora retornar aqui na TV Pet Show. Por isso a gente veio correndo. Eu acho que isso se dá ao profissionalismo da doutora e o carisma, que é enorme. Então, doutora, muitíssimo obrigada por nos receber aqui. E a gente quer falar de um assunto que eu acho que pouca gente tem conhecimento, mas que é muito relevante. A saúde bucal e emergência odontológica. Doutora, é verdade que a senhora é a pioneira em odontologia aqui, norte e nordeste? Eu quero agradecer. Já tô é gaguejando. Desculpa aí, certo, gente? Fica à vontade. Olha, eu fico muito feliz vocês saírem de Fortaleza e virem aqui pra Messejana. O pessoal disse que Messejana é uma cidade bem que poderia ser, que ia ser a melhor cidade do nosso estado, Ceará. Olha, é o seguinte, a odontologia veterinária, eu me entregou, tu entregou minha idade, é? Eu fui a primeira a estudar odontologia veterinária, lá em São Paulo. Então, é necessário você fazer cuidados na cavidade oral. E o que é a emergência aqui do hospital? O hospivan, ele tá 23 anos, 24 horas. Então, nós temos um setor só de odontologia. E na hora que chega um animal com fratura, com problema dentário, fratura dentária, fratura de mandíbula, porque no acidente acontece muito da sínfice aqui da mandíbula, a mandíbula são dois ossos. Então, na hora do acidente, essa mandíbula aqui abre. Então, o que é que a gente usa? A gente usa fio, isso daqui é um modelo sintético, viu? Não é animalzinho, não, é cabeça, não, é cadáver, não. Não gosto, gosto de trabalhar com cadáver, não. Cadáveres. Então, veja o seguinte, então, na hora que tem uma fratura, eu não estou de plantão 24 horas, claro, eu preciso ter vida também. Então, na hora que entra na emergência, é boca, já me aciona, e eu venho fazer o atendimento. Aqui nós trabalhamos 24 horas, nós temos emergência odontológica. Doutora, e os casos que a senhora recebe aqui, eu fico muito curiosa. Tem muito acidente que acontece com os animais? Até bala, até tiro na mandíbula, nós já fizemos correção. E avulsão dentária, o que é avulsão dentária? O cachorrinho está brincando com o outro, aquelas brincadeiras que acontecem de criança, e avulsiona, literalmente o dente cai. O que é que eu faço com o dente que caiu? Se não for dente de leite, você pega o dente, coloca dentro do leite, coloca dentro do leite e vem imediatamente, porque a gente tem como colocar o dente, fixar com resina e ele não perder esse elemento dentário, principalmente o canino. O canino é muito importante, o canino inferior, ele segura a língua. Extrair dente, tem que saber como é que você vai extrair. Então, avulsionou um dente, traz que nós... Coloca no leite. Coloca no leite e quanto mais rápido vier, melhor. Doutora, e quais os tratamentos que a senhora oferece aqui, os equipamentos? Porque é um assunto que a gente não tem muito conhecimento, eu estou aqui morta de curiosidade. É, olha, o que a gente faz é o seguinte, primeira coisa que um dentista gosta de trabalhar e tem que trabalhar, tem que usar luva, e quem é que não conhece esse espelhinho? Então, esse espelho, a importância do espelho e da sonda periodontal. O que é a sonda periodontal? A sonda periodontal, ela vai mensurar se o animal, a gengiva dele está íntegra, se tem bolsa gengival, se tem retração gengival e se tem fístula palatina. Palatina. Hoje eu estou gaguejando e é muito, mas tá bom. Então, a fístula palatina, o que é? Simplesmente é um buraquinho, um buraquinho, é um caminho que a bactéria faz aqui para o nariz. E o animal tem mania de espirrar. Aí o pessoal pensa que é alergia, que é o perfume, porque o espirro do cão, ele é diferente do nosso. Até um hum é um espirro para o animal. O animal, ele começa a ter movimentos diferentes. Mexe com a língua, espirra, sai gotinhas de sangue, vai escovar o dente, tem sangramento, tem problema no periodonto. E essa sonda, na hora do exame, que a gente faz o exame, da parte vestibular, da parte palatina, ventro e dorsal, são 42 dentes. O dentista veterinário, ele vai dar o laudo qual é aquele dente que vai ficar. Porque extrair dente não é bom. E o dente, se faz falta na boca nossa, do cãozinho e do gatinho também faz. Doutora, a senhora recebe aqui, na emergência, é mais cachorro ou gato também? Porque gato, ele consegue se safar mais das quedas, eu acho que o acidente é menos. Eu estou errada. Não, o gato, ele gosta muito de se acidentar na questão da mandíbula. Tem uns gatos que, a gente chama de gato suicida, que gosta de pular da janela. Então, ele, quando cai, o impacto vai na mandíbula e abre o osso mandibular, as duas partes da mandíbula. Então, no caso é gato e cachorro. Gato e cachorro. Você recebeu outros animais aqui? Já. Macaco, macaco, sagui, já atendi, bugio, primatas, primatas. E está tudo certo, só falta a data que eu vou atender uns animais que são uns carnívoros, onça e um leão, um selino. Ah, então chama a gente para a gente. Não, no dia eu vou chamar, no dia eu vou chamar, com certeza. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu gostaria que a senhora encerrasse falando da importância das pessoas prevenirem e não procurar só quando a doença já está avançada. É. Foi como você me falou. Você falou que eu fui a primeira. Então, odontologia veterinária é uma coisa muito nova. Então, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, se você tem seu animalzinho e não quer ter problema dentário, porque aqui, de 10 que chegam fora a emergência, 11 tem aquela halitose, aquele dente escuro, tem a doença periodontal comprometida, é um animal idoso. O que eu tenho para dizer é que se você fizer, fizer profilaxia, faça pelo menos uma consulta no primeiro ano. No primeiro ano, você, com certeza, que quando ele tiver 10 anos, você não vai ter dor de cabeça odontológica. Tanto para gato? Tanto para cachorro. porque você vai aprender como é que faz para escovar, como é que evita. E outro detalhe, nós temos uma visão muito simples do que é parar de comer. quando a pessoa chega e diz, como é que está seu cachorrinho? Está comendo? Está. Agora, entre comer e parar de comer, tem um intervalo. E tem animais que só comem de um lado, se você notar, porque se ele come de um lado, é porque o outro está com comprometimento. Tem animais que comem e sangram, escovam, vai para a tosa, para o banho, escovam, sangram, sangram, já tem o que? Problema na boca. Sangram, procuram odontologia veterinária. Procure evitar problemas, porque a bactéria que está na boca vai para o coração e pode morrer. Doutora Miriam, muitíssimo obrigada por nos receber. Olha, a gente está pronto para vir aqui a qualquer hora que a senhora chamar, está certo? Eu sou igual o meu Fusquinha, gaguejo, mas sai, vem direitinho. Gente, vocês sabiam que aqui em Fortaleza existe um mini zoológico? É o que a gente vai conferir no próximo bloco. Então, sai daí. E aí, gente, gostaram do programa? É uma pena que já está chegando ao fim, mas espera aí que tem tempo de eu dar aquele meu recadinho básico. Quer rever uma matéria, ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e manda aqui, para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é sempre aos sábados, às 9h30, aqui na TV Ceará, com reprise toda quinta, agora em novo horário, às 13h25. E não sai daí, porque coladinho com a TV Pet Show a gente tem Ian Gomes com o programa Viver Mais. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho